Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham pelos canais da TVL. Havendo o quórum regimental, declaro aberta a 19ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. V. Exª receberam a ata da 18ª reunião ordinária, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com a ata, permaneço como estão, aprovada a ata. Iniciamos os nossos trabalhos de hoje, hoje iniciando pela deputada Paulinha, que está presente por videoconferência. Com a palavra, deputada Paulinha, bom dia. Bom dia, meus colegas, bom dia, presidente. Eu trago para a relatoria a medida provisória exarada pelo governo, que altera o artigo 3º, 4º e 12º da lei nº 18.007 de 2020, que estabelece medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Secretaria de Saúde por enfrentamento à Covid. Rapidamente, ela trata de um benefício, de um ressarcimento aos servidores da saúde, que nós já concedemos, é uma gratificação que foi dada para os profissionais que faziam enfrentamento à Covid de 1º de julho, e agora ela prorroga até 30 de setembro. A manutenção dos mesmos valores a serem pagos e a prorrogação da vigência da lei. Apenas isso. O objetivo, na verdade, do governo é manter o reconhecimento do esforço e do empenho dos profissionais lotados na área da saúde, em todo o seu âmbito. Então, como já foi uma matéria apreciada favoravelmente por nós, e sendo absolutamente constitucional e legal, a gente vota pela aprovação, senhor presidente. Aparecer a medida provisória 242-2021, de autoria do governo do estado. Aparecer e voto da relatora é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Continua com a palavra, deputada Paulinha. Trago o PL 226.6-2021, de autoria do nosso colega deputado Nilson Berlanda, cujo objeto é instituir a Rota Turística Imperial, Caminho dos Príncipes, no estado de Santa Catarina. Ela compreende os municípios de Rio Negrinho, São Bento do Sul, Campo Alegre, Joinville, Araquari, São Francisco do Sul, Balneário, Barra do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul e Corupá. Combina história e cultura, desenvolvimento econômico e preservação da natureza, nessas paisagens litorâneas e bucólicos recantos rurais. A Rota Turística Caminho Imperial dos Príncipes é um dos roteiros novos, que se complementa agora com o projeto de lei consolidando essa ação. Não há óbvio se constitucional regimental na tramitação da matéria, senhor presidente? É por isso que o meu voto é pela aprovação. Parecer ao PL 226.6-2021, de autoria do deputado Nilson Berlanda. Parecer e voto da relatora é pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram. Então, aprovado o parecer. Continua com a palavra, deputado Paulinho. Eu devolvo vista do PLC 011.0 de 2020, de autoria do deputado Jessé Lopes, que pretende revogar a linha A do inciso 5 do artigo 137 da lei complementar 741. Em resumo, ele revoga o artigo da reforma administrativa para retirar o sigilo dos gastos das residências oficiais do governador e da vice. O meu voto, senhor presidente, é o pedido de diligência ao governo do Estado por meio da Casa Civil e da Procuradoria-Geral do Estado para que nos manifeste alguma contrariedade ou aprovação da referida matéria, já que nós estamos tratando de matéria afeta à organização do Poder Executivo. Devolução de vista PLC 11.0 de 2020, de autoria do deputado Jessé Lopes, parecer e voto da relatora à devolução de vistas com o pedido de diligência ao Poder Executivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o diligenciamento da matéria, permanece como se encontram, aprovado a diligência. E eu devolvo por fim, senhor presidente, como último ponto da minha pauta, sem manifestação, o PL 226.6 2019, de autoria do deputado Ricardo Alba. Devolução de vista ao PL 226.6 2019, de autoria do deputado Ricardo Alba. Devolução de vista sem manifestação. E o parecer do deputado João Amin, que é relator da matéria, foi pela admissibilidade da matéria. Em discussão, deputado Fabiano da Luz com a palavra. Bom, essa matéria está ocorrendo aqui desde 2019, e ela não teve nenhuma manifestação de nenhuma entidade, nem favorável, nem contrário, ninguém se manifestou. O que me chama a atenção é que, se a gente olhar alguns aspectos da lei, se, por exemplo, uma mulher, e eu quando jovem, no meu município, tinha algumas meninas que jogavam futebol melhor do que os homens. E elas queriam jogar no meio dos homens e não das mulheres, e aí se aceitavam. Mas aí, por outro lado, se nós pegarmos um homem que vai competir em uma modalidade feminina, e isso está acontecendo, inclusive é tema de debate, gera uma proporcionalidade de força muito diferente. Agora, o que me chama a atenção é que eu acho que não somos nós que temos que decidir isso. São as entidades esportivas, as federações, eu sei que agora, nas Olimpíadas de Tóquio, isso vai acontecer. E sei que há debates judiciais com relação a isso, de quem é a competência para tratar desse tema. Por esse motivo é que eu vou votar contra a matéria, por entender que não é motivo, não é competência nossa discutir um tema como esse. Continua em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Já declarado o voto contrário do deputado Fabiano da Luz, os deputados que concordam com o parecer que é pela admissibilidade, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer com o voto contrário do deputado Fabiano da Luz. Passamos agora a apreciação dos projetos com o deputado João Amin. PL 242, de 2021, deputado Felipe Estevam, que dispõe sobre a criação de centros de terapia assistida por animais para pessoas com transtorno do espectro autista no âmbito do Estado de Santa Catarina. Solicito dirigência à Casa Civil para que traga aos autos a manifestação da Secretaria do Estado da Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social acerca da matéria. Parecer é o PL 242.6, de 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. PL 68, de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que altera o anexo 1 da Lei 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de instituir o dia estadual do terceiro setor. Com relação à matéria, eu não vislumbro o óbvio a tramitação do projeto de lei, razão pela qual voto pela admissibilidade do projeto. Parecer é o PL 68.0, de 2021, de autoria da deputada Paulinha. O parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Mensagem de veto. Perdão. Medida provisória 244, de 2021, do Governo do Estado, que visa alterar o artigo 6º da Lei 18094, de 17 de março de 2021, que dispõe sobre o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de unidades de terapia intensiva, não habilitados pelo Ministério da Saúde, disponibilizados ao enfrentamento da emergência de saúde pública da importância internacional decorrente do coronavírus. Bom, o objeto da MP é prorrogar para 30 de setembro de 2021 o prazo de vigência da referida lei, antes prevista para 30 de junho de 2021, consoante o artigo 6º, alvo da modificação legal em apreço. A esta comissão, nessa fase processual, compete examinar a admissibilidade parcial ou total da medida provisória em foco, adotada nos termos do disposto no artigo 51 da Constituição do Estado, quanto aos aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência. Nessa linha, observa-se primeiramente que o tema, objeto da medida provisória em referência, não está arrolado entre aqueles sobre os quais o chefe do Poder Executivo está impedido de editar tal espécie normativa e nem representa reedição. Na mesma sessão legislativa, de medida provisória não deliberada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa, sendo observada, sim, a vedação preceituada no artigo 51 da Constituição Estadual. Quanto à coexistência de pressupostos constitucionais de relevância e urgência para a adoção da MP em referência, parece-me que está suficientemente demonstrada nos autos. Ante o exposto, por considerar que a matéria em causa está em harmonia com a ordem constitucional vigente, inclusive, quanto aos pressupostos de relevância e urgência, voto pela admissibilidade total da tramitação processual da medida provisória 244-2021. Parecer a medida provisória 244-2021, de autoria do Governo do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permanentes como se encontram, aprovado o parecer. Passamos agora, obrigado, deputado Joamim, ao deputado José Milton Schaeffer, com a quiescência do deputado Coronel Mousselin, que faz o relatório em seguida. Quero cumprimentar o deputado Milton Alves, nosso presidente, cumprimentar todos os colegas deputados e senhora deputada da Comissão de Constituição e Justiça. E nada melhor do que iniciarmos nosso relatório e projeto de lei complementar nº 012, de 2021, que reajusta o subsídio mensal das carreiras pertencentes às instituições que constituem a Secretaria de Estado da Segurança Pública, cujo autor do projeto é o governador do Estado, e o presente projeto de lei complementar tem como objetivo reajustar o subsídio das carreiras das instituições que constituem a Secretaria de Estado de Segurança Pública, quais sejam, delegado de polícia e também do subgrupo de agentes de autoridade policial, integrantes do quadro de pessoal do Instituto Geral de Perícias, do IGP, militares estaduais vinculados ao regime remuneratório especial, policiais e bombeiros, fixando também o subsídio mensal do aluno oficial, militares estaduais ativos e inativos e aos respectivos pensionistas, com a opção de apresentarem pedido de retratação até 31 de dezembro de 2021 para fins de vinculação ao regime remuneratório especial dos militares estaduais, servidores aposentados nas carreiras antes já mencionadas aos militares estaduais da reserva e reformados, bem como aos seus respectivos pensionistas, que possuem o direito à paridade em seus subsídios. As despesas decorrentes da execução do projeto de lei complementar correrão à conta das dotações próprias do Orçamento Geral do Estado. E o reajuste foi escalonado em duas fases a serem implementadas, em datas futuras, a primeira, 1º de janeiro de 2022 e a segunda, em julho de 2022. Isto porque a última atualização salarial das carreiras dos órgãos de segurança ocorreu somente em dezembro de 2015. Ao projeto de lei complementar, foram apresentadas o presente projeto, ele prevê reajuste nas carreiras que vão de 33% até 21%. Em todos os aspectos. E mais do que isso, é também um reconhecimento pela qualidade da nossa Secretaria de Segurança, em todo o seu escopo de servidores, pelo grande trabalho que fazem, que colocam Santa Catarina no rol dos melhores estados em termos de segurança pública. E sempre estivemos também, nos últimos anos, como um estado que reconhece os seus agentes na área da segurança pública. Policiais civis, militares, bombeiros, Instituto Geral de Polícia. Toda essa categoria tem trazido segurança para a nossa população e tem uma história de conquistas. eu vejo nesse projeto do governo do estado também um reconhecimento, infelizmente, em função da legislação vigente, é impossível de se conceder um aumento durante o período da pandemia, mas a preocupação do estado de passar uma mensagem de reconhecimento e de segurança para esses quadros da área da segurança pública, com um aumento significativo de salário, com um percentual maior para os menores salários e um percentual maior para os menores salários e um percentual menor para os salários mais altos no topo da carreira, tanto de delegado quanto de coronel, que são carreiras, salários mais avantajados. Então, eu gostaria também que citar que ao projeto de lei complementar foram apresentadas duas emendas modificativas, ambas de autoria do deputado Gessé Lopes. A primeira altera os coeficientes relacionados aos postos das carreiras de oficial e a graduação da carreira de praça da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, resultando em um reajuste diferenciado para cada posto e graduação. A segunda emenda, por sua vez, ela engendra medida na mesma direção, tratando desta feita dos delegados de polícia e agentes. A proposta governamental prevê um reajuste, repetindo aqui, na ordem de 21%, para o posto de coronel e para os cargos de delegado da Polícia Especial e do perito da classe 4, todos posicionados no topo da respectiva carreira. Já para a graduação de soldado 1, 2, 3 e 4, classes e para os cargos de agente de autoridade policial 1, 2, 3 e de auxiliar de perícia pericial classe 1, 2 e 3, todos posicionados na base da sua respectiva carreira e o reajuste médio é da ordem de 31% aproximadamente. Por sua vez, as emendas apresentadas prevêem para o posto de coronel e para os cargos de delegado da Polícia em trânsito especial e de perito oficial classe 4, um reajuste na ordem de 7%. De outro norte, para a graduação de soldado classe 1 e para os cargos de agente de autoridade policial 1 e de auxiliar pericial 1, a previsão de um reajuste de 43%. Essa é a proposta das duas emendas. A do governo, ela vai de 31, de 33 em algumas situações até 21. Nosso voto. A proposta do governo, na mesma esteira das emendas apresentadas pelo deputado estadual Gessé Lopes, privilegia quem recebe subsídio menor. Todavia, a tabela de reajuste constante das emendas modificativas com forte viés de compactação dos subsídios é incompatível com a estrutura das carreiras, uma vez que os postos e graduações, assim como os cargos, possuem níveis de atribuições e de responsabilidade diferenciado, bem como exigem formação também diferenciada. Assim sendo que os dois projetos seguem na mesma direção, todavia, o governo do Estado tem todo um regramento de carreiras nesta área da segurança pública e de equiparação de vencimentos, assim sendo, deixo de acolher as duas emendas modificativas apresentadas pelo eminente deputado. Pelo exposto, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei número 12 barra 2021, presidente. parecer ao PLC 12.0 2021, de autoria do governo do Estado, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão. Senhor presidente, deputado Waldir Cobochini, bom dia. Bom dia, presidente, deputada Paulinha, deputados, primeiro, grande notícia, deputado Zé Milton, está vendo logo em seguida também minha outra carreira no magistério sendo também beneficiada. Só uma dúvida para esclarecimento, esse reajuste ele vai ser de forma parcelada e como a partir de 2022? A partir de janeiro de 2022, 50%. E no mês de julho, junho de 2022 inteira o 100% dos índices aqui já colocados. Julho, desculpa. Janeiro e julho. Janeiro e julho em homenagem ao nome advogado do doutor Julho. Tá bom. Valeu, nosso grande líder. Continuo em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir. Em votação, deputados que concordam com o parecer do relator, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Continua com a palavra do deputado José Milton. Presidente, quero aqui também relatar a proposta de emenda à Constituição do Estado, número 007.5 de 2021, que altera a Constituição do Estado para estabelecer a remuneração mínima garantida devido aos integrantes da carreira do Magistério Público Estadual e estabelece outras providências. O projeto é de autor do Governo do Estado e, nesta comissão, estamos relatando e ele cuida dessa PEC submetida a este Poder Legislativo pelo Governo do Estado com vista alterar a Constituição do Estado para estabelecer a remuneração mínima devida aos integrantes da carreira do Magistério Público Estadual. Constam dos autos todos os documentos de estimativa de impacto financeiro da proposta com o atestado dos ordenadores primários quanto à compatibilidade e adequação orçamentária. Para ser emitido pela Procuradoria-Geral do Estado, opinando pela constitucionalidade formal imaterial da proposta e parecer consignado pelo Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina e breve manifestando-se também pelo prosseguimento do feito. Da mesma forma, Secretaria de Estado da Fazenda e do Grupo Gestor. A proposta ela vem constituída por nove artigos por meio dos quais almeja alterar o artigo 162 da Constituição Estadual e do artigo 58 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado, bem como traçar as seguintes transitórias, regras transitórias. Fixar a remuneração mínima devido aos integrantes da carreira do Magistério Público Estadual a contar de 1º de fevereiro de 2021 e prever eventual parcela de complemento remuneratório para atingir o valor de remuneração mínima garantida. Estabelecer que a garantia da remuneração mínima constitui instituto jurídico distinto do piso salarial profissional nacional para os professores do Magistério da Educação Básica. Precisar que o disposto da PEC aplica-se aos inativos e aos respectivos pensionistas com direito a paridade em seus benefícios autorizar eventuais adequações orçamentárias para fins de cumprimento da garantia de remuneração mínima estipular a vigência da emenda constitucional que se dará a partir da sua publicação. É também um projeto de lei que tem como objetivo reconhecer e recuperar os vencimentos de uma categoria que já sempre foi de uma certa forma pouca reconhecida aqui em Santa Catarina e ainda tem um caminho a ser feito que é a área da educação. O governo do estado de maneira determinada encomendou um estudo a PGE para viabilizar esse caminho tendo em vista que a Constituição Federal ao criar o Fundeb ela estabelece um piso remuneratório mínimo na sua lei por isso a necessidade de admitirmos essa PEC hoje que traz no seu escopo a garantia de que nenhum professor mesmo com contrato temporário ou inativo ou efetivo com graduação e 40 horas receberá menos que 5 mil reais aqui em Santa Catarina. O presente projeto ele também é retroativo e irá beneficiar um grupo de em torno de 43 mil pessoas funcionários ativos e inativos da Secretaria da Educação. Isso significa também uma mensagem de reconhecimento de apoio a esta categoria que em Santa Catarina mesmo em plena pandemia além de toda a história que o setor do magistério tem catarinense mesmo em toda a pandemia esteve ao lado dos seus alunos nas suas escolas levando a educação em cada casa de Santa Catarina. E o governador Carlos Moisés determinou esse estudo que ora é transformado numa PEC e que eu aqui apresento o voto tendo em vista todo o objetivo e a justiça que está fazendo essa carreira que nos próximos meses deputado Cobalchini deputado Fabiano estará aportando aqui nessa casa também um projeto de lei que vai descompactar a carreira do magistério magistério público estadual incluindo aí outras categorias que acabaram ao longo dos últimos anos sem reajuste e tendo o achatamento da carreira que é um pleito também do setor do magistério esse projeto já está sendo trabalhado lá não pode ser implementado esse ano em função da lei 173 mas o piso com alteração na constituição dá direito sim a corrigir pelo menos em parte um grande número de profissionais algumas injustiças em termos de remuneração que o setor do magistério tem e com isso o governo do estado presta aqui um reconhecimento e valorização dessa carreira que é tão importante para Santa Catarina e para os catarinenses faço o exposto eu quero aqui votar pela admissibilidade formal da continuidade regimental da tramitação da proposta da emenda constituição número 7.5 de 2021 parecer a PEC 7.5 de 2021 de autoria do governo do estado parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão presidente senhor presidente senhores deputados hoje pela manhã nós estivemos conversando com a diretoria do SINTE que representa os trabalhadores em educação e se reconhece que é louvável a atitude do governo de reconhecer finalmente reconhecer a categoria da educação como algo essencial importantíssimo para a formação de todo ser humano porém existem algumas dúvidas com relação a situação da remuneração e uma delas aqui que inclusive é o primeiro item 5 mil para quem tem graduação plena especialização mestrado doutorado ou seja se nivelar todas as graduações não vai se criar um incentivo para o professor buscar uma pós-graduação buscar um mestrado buscar um doutorado porque ele já está ali nivelado juntamente com todos os que tem formação então essa lei ela pode ser complementada com alguns pequenos ajustes e é isso que a gente quer fazer porque se nós não fizer agora ela vai ir para uma outra comissão se lá fizer os ajustes ela vai ter que voltar e vai enrolar mais ainda por esse motivo quero pedir vista em gabinete deputado José Milton Schaefer e a gente apresenta logo que der essa proposição de alguns ajustes na lei olha só para só para a gente deixar claro as emendas só podem ser apresentadas após a admissibilidade hoje nós estamos aqui votando a admissibilidade que daí ela vai ser lida em plenário e depois sim é que pode ser feita as emendas ok terminada a discussão em votação deputados que concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer senhor presidente senhor presidente pela ordem eu me atrapalhei aqui para ligar o microfone eu só queria fazer um breve comentário eu gostaria muitíssimo também de registrar o pedido que fizemos ao governo para que também ofertasse alguma atenção aos profissionais da área da cultura do turismo e do esporte os profissionais de nível superior que tem os mais baixos salários do estado nós encaminhamos esse pedido ao secretário Tasca para que agora no segundo semestre se encontre fôlego para ordenar também alguma proposta de acomodação e de recomposição salarial para essas outras categorias no meu ponto de vista essas iniciativas que o governo toma de fato são necessárias nós não temos como prestar um bom serviço para a população se não tivermos os nossos funcionários engajados e valorizados e a valorização ela vai muito além eventualmente apenas da questão remuneratória direta nós estamos aí enfrentando uma situação difícil que é a discussão agora da previdência mas eu não posso deixar de fazer essa menção também para essas categorias que estão há muito tempo esquecidas e aguardando do governo um sinal de valorização era só esse comentário que eu queria fazer e registrar também evidentemente a nossa aprovação à matéria Obrigado deputada Paulinha deputado José Milton Presidente quero aqui também relatar o voto à medida provisória 243 de 2021 como as como as duas medidas que já foram relatadas aqui anteriormente pela deputada Paulinha e também pelo deputado João Amin trata-se da medida provisória que altera a lei 17.939 de 2020 que suspende até 30 de dezembro de 2021 a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito da gestão estadual e municipais bem como da política hospitalar catarinense ela apenas prorroga os efeitos que permite com que o Estado continue pagando dentro da política hospitalar por serviços prestados a esses hospitais em função da pandemia não desobrigando por essas instituições a apresentação de metas cumprimento de metas estabelecidas por esses serviços e também no âmbito da política hospitalar catarinense isto porque a medida ela é necessária e urgente para evitar que hospitais percam recursos destinados aí pelo poder executivo o requisito da relevância também se considera demonstrando em decorrência da pandemia que interferiu no andamento dos procedimentos cirúrgicos eletivos no Estado de Santa Catarina o que gera considerável impacto financeiro em razão da evidente impossibilidade de atendimento às metas estabelecidas para fins de repasse de verbas e consequentemente agrava a situação já temerária do sistema de saúde graças a essa política o governo do Estado e os nossos hospitais essa política de remuneração permitiu com que todo o sistema hospitalar catarinense pudesse ao longo da pandemia se manter de portas abertas e atendendo com qualidade a população catarinense e dessa forma o governo do Estado somente esse ano está investindo através da política hospitalar catarinense 300 milhões de reais que era algo que não existia alguns anos atrás portanto essa medida provisória tem mérito e eu quero aqui apresentar o meu voto pela admissibilidade da medida provisória 243-2021 cabendo a comissão de mérito a elaboração do projeto de conversão em lei parecer a medida provisória 243-2021 de autoria do governo do Estado parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer era isso deputado José Milton muito obrigado passamos agora ao deputado coronel Mocelin bom dia bom dia presidente bom dia novos colegas tenho aqui o PL 0251.7 2021 de autoria do deputado João Amin trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa dispor os requisitos exigidos para a elaboração do regulamento técnico de identidade e qualidade do queijo colonial artesanal de leite cru de que trata a lei 17.486 de 16 de janeiro de 2018 a proposta está estruturada em 16 artigos e segundo o autor a construção da proposta contou com a colaboração de extensionistas rurais e pesquisadores de distintas instituições bem como diversas entidades que atuam direta ou indiretamente com a produção de queijo colonial artesanal do estado de Santa Catarina no que tange a constitucionalidade sob o ponto de vista formal observe que a matéria vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada à hipótese dos autos e não está situada entre aquelas cuja iniciativa é privativa do governador do estado tampouco do poder do poder judiciário ou de qualquer outro titular de iniciativa legiferante quanto ao aspecto material a proposta está inserida entre as que de competência concorrente prevista na Constituição Federal em seu artigo 24 inciso 5º produção e consumo e 12 proteção e defesa da saúde ademais analisando o entendimento desta Comissão de Constituição e Justiça constata-se que restou aprovado o projeto de lei 470.5 2017 que dispõe sobre a produção e comercialização de queijos artesanal de leite cru e adota outras providências matéria análoga analisada por este relatório e voto portanto com base no exposto eu voto pela aprovação do PL 251.7 2021 parecer ao PL 251.7 2021 de autoria do deputado João Amin parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer para nós como se encontram aprovado o parecer PL 247.0 2021 da autoria do governo do estado cuida de projeto de lei de origem governamental que altera o artigo 9º da lei nº 18.049 de 2020 que autorizou a doação de imóveis no município de Bom Jardim da Serra a proposta tem por finalidade a revogação de leis que perderam efeito com a transferência do patrimônio da secretaria do estado da administração serra para a Santur pois tratam de obrigações da SEA para a gestão do referido patrimônio em relação a constitucionalidade observe que a matéria vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada a hipótese dos autos ou seja projeto de lei ordinária e está situada entre aquelas cuja iniciativa é privativa do governador do estado além do mais a proposta está em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 12 da constituição estadual que determina que a doação ou utilização gratuita de bens imóveis depende de prévia autorização legislativa ante o exposto assim com base no exposto eu voto pela aprovação do PL 247.0 2021 parecer o PL 247.0 2021 de autoria do governo do estado parecer e voto do relator é pela aprovação da matéria em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer do relator por último aqui tem o PL 155.8 2021 de autoria do deputado do padre Pedro Baldeceira que trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de mandados de reintegração de posse e emissão na posse desocupações ou remoções judiciais ou extrajudiciais em imóveis privados ou públicos urbanos ou rurais que sirvam para moradia ou que tenham se tornado produtivo pelo trabalho individual ou familiar durante a pandemia do COVID-19 no que diz a respeito a constitucionalidade observe que a matéria está inserida entre as de competência privativa da União prevista no artigo 22 inciso 1 constituição federal direito civil e processual civil ademais a proposta em questão quando suspende cumprimento de mandados de reintegração de posse ou emissão na posse desocupações ou remoções judiciais limita o exercício da atividade jurisdicional afrontando o inciso 35 do artigo 5º da constituição federal analisando o resultado das diligências em que pese anexos pareceres favoráveis e contrários à proposta eu julgo primordial priorizar os argumentos do parecer do tribunal de justiça de santa catarina vez que o projeto de lei atinge diretamente as competências do poder judiciário assim afirma o tribunal de justiça santa catarina em que pese os valorosos objetivos da proposta apresentada entendo que a matéria objeto da normatização disposta no projeto de lei 155.8 de 2021 viola a competência legislativa privativa da união de tratar do direito civil e processual e afronta o princípio da inafastibilidade da jurisdição portanto com base no exposto eu voto pela rejeição do PL 155.8 de 2021 parecer ao PL 155.8 de 2021 de autoria do deputado padre Pedro Baldiceira parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade da matéria em discussão vista em gabinete presidente vista em gabinete ao deputado Fabiano da Luz era isso presidente obrigado deputado deixa tocar isso Fabiano passamos passamos a palavra ao nosso vice-presidente deputado Moacir Sopel bom dia bom dia presidente Milton Lobos bom dia senhores deputados senhora deputada eu tenho aqui senhor presidente o parecer ao projeto de lei 0193.3 2019 que institui o selo empresa amiga da saúde da criança o autor é o deputado Felipe Estevam esse projeto já teve tramitação e recebeu uma emenda substitutiva global do próprio do próprio autor e essa emenda não teve senhor presidente senhores deputados a análise na comissão na comissão de saúde por isso eu faço o pedido com base no artigo 213 do regimento interno e voto pelo recrimento interno ao primeiro secretário da mesa para que esse possa encaminhar a comissão de saúde e essa possa se manifestar sobre a emenda global apresentada pelo próprio autor o deputado Felipe Estevam esse é o voto senhor presidente parecer ao PL 193.3 de 2019 de autoria do deputado Felipe Estevam parecer e voto do relator é pelo requerimento de encaminhamento à mesa para redistribuição à comissão de saúde em discussão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer do relator eu tenho também senhor presidente parecer ao projeto de lei número 246.0 2021 que autoriza a sessão de uso do imóvel no município de Caçador de autoria do governo do estado a sessão e uso do imóvel é por 10 anos para continuidade dos trabalhos da secretaria municipal de assistência social e habitação o projeto está instruído com a juntada dos documentos necessários a secretaria de administração conclui que o projeto apresenta os requisitos para aprovação não há a meu juízo impedimento ao prosseguimento da tramitação legislativa por isso senhor presidente eu voto pela admissibilidade do projeto de lei número 246.0 2021 devendo a matéria seguir as demais comissões da casa esse é o voto senhor presidente eu pediria eu pediria na nossa na nossa sessão passada nós votamos um projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz o projeto de lei 2018 para 2021 onde dá autorização na merenda escolar para nós usarmos produtos para os que desejam tanto os veganos como os vegetarianos esse projeto foi mal interpretado pensei nisso posso posso falar posso ter esse projeto foi mal interpretado esse projeto foi deputado Milton ovos e deputado Fabiano senhores deputados e deputados foi foi muito mal interpretado por alguns associados da associação catarinense dos criadores de buvinos eu consulto vossas excelências se nós pudéssemos fazer uma nota de esclarecimento e mandar para o presidente da associação catarinense dos criadores de buvinos o entendimento de que nós estamos tirando alimentos como carnes e outros produtos e não é verdade o projeto só permite que não tenha que ter aquele que quer usar esses produtos não tenha que ter um atestado médico e fica assim uma situação constrangedora porque alguns dos associados usam inclusive palavras de ofensas contra os parlamentares da comissão de justiça me parece que seria de bom avítrio nosso demandarmos essas informações ao presidente da associação de criadores de buvinos de santa catarina para que esse faça a divulgação da verdadeira intenção do projeto junto aos seus associados era essa indagação senhor presidente posso cumprimentar presidente pois não deputado Fabiano foi muito bom que o deputado Sopel se tocou nesse assunto porque o nosso projeto de lei não fala nada sobre a merenda escolar ele apenas dispensa a apresentação de atestado médico para aquelas pessoas que adotam o veganismo vegetarianismo ele não diz o que deve e o que não deve constar na merenda escolar porém um repórter de uma rádio fez a seguinte manchete projeto de deputado que assegura merenda escolar sem carne é aprovado ou seja não tem nada a ver uma coisa com a outra uma tremenda fake news que o repórter fez e que alguém pegou isso e saiu espalhando nos grupos de criadores nos produtores de leite e virou uma confusão uma coisa que não tem nada a ver com a outra a dispensa de um atestado médico com a merenda escolar sem carne que não tem nada a ver a leite eu acho até interessante essa sugestão do deputado Sopelsa de a gente fazer uma nota e encaminhar para a associação dos criadores é o entendimento de todos os membros da comissão uma vez que nós já aprovamos aqui de acordo deputado Sopelsa vamos fazer uma nota de esclarecimento e encaminhar para todos os setores interessados muito obrigado em nome de todos os membros da CCJ obrigado deputado Sopelsa obrigado senhor presidente obrigado deputados passamos agora projetos que estão sob minha relatoria aparecer ao projeto de lei 185.3 2021 de autoria do deputado Jean Kuma que dispõe sobre o dever de apresentação de advertência impressa nos livros didáticos adotados pelas unidades escolares do estado de Santa Catarina sobre os malefícios do consumo de bebida alcoólica e do uso de drogas estabelece outras providências o texto remete a regras específicas tais como regulamentação pelas secretarias de educação do estado e dos municípios comunicação da rede particular às editoras sobre a disposição reserva de página inteira para versar sobre o tema e elaboração do texto advertência pela secretaria de estado da saúde o autor justifica a iniciativa alegando que acrescente as concorrências relacionadas ao consumo de bebidas alcoólicas e drogas por crianças e adolescentes além de mencionar que a medida é ação de natureza preventiva na reunião ordinária desta CCJ foi aprovado o requerimento de diligência que resumidamente retorna com a seguinte manifestação primeiro a secretaria de estado da educação opinou pela contrariedade vez que a matéria proposta estaria contemplada nas práticas pedagógicas das escolas segundo núcleo estadual de saúde mental secretaria de estado da saúde considera que já há programa que prevê a qualidade de vida por meio de ações de prevenção promoção e atenção à saúde e a consultoria jurídica da secretaria de estado da saúde trata a matéria como inconstitucionalidade formal por tratar-se de matéria sujeita à reserva da iniciativa do chefe do poder executivo o voto sobre as atribuições conferidas a este relator no âmbito da comissão de constituição e justiça submeto análise ao projeto dos termos do artigo 72 e 144 da realesc no campo da constitucionalidade coaduno com o parecer 1586 21 da consultoria jurídica da secretaria de estado da saúde em que resumidamente verificar que trata-se de matéria inserida entre aquelas de competência privativa da união no entanto a jurisprudência recente remete a invasão de tema reservado ao chefe do poder executivo outro sim importante salientar que no contexto do mérito a proposição também foi contestada em função da existência de programas que contemplam subsidiariamente o tema em voga antes do exposto nós votamos pela rejeição do presente projeto de lei em discussão não havendo quem queira discutir pela ordem senhor presidente deputado Maurício Scudilac a decisão de vossa excelência é conversão em indicação é rejeição rejeição uma vez que os órgãos já dizem ter já ter esses dispositivos nas suas no projeto pedagógico das escolas e assim por diante também na secretaria de saúde obrigado senhor presidente acompanho o seu sábio voto aí obrigado deputado Maurício continuando em discussão não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer permanece como se encontram aprovado o parecer e apresento também um requerimento de apensamento ao projeto de lei 261.9 2021 de autoria do deputado Márcio Machado que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento e distribuição gratuita de absorventes higiênicos para mulheres em situação de vulnerabilidade social mulheres em situação de rua e adolescentes em fase escolar e adota outras providências acontece que desde novembro de 2019 tramita na Alesc o projeto de lei 418.1 2019 menstruação sem tabu de autoria da deputada Ada de Luca que contempla todos os aspectos do projeto em estudo inclusive aqueles relativos à conscientização da sociedade sobre o tema e distribuição gratuita de absorventes a mulheres em situação de vulnerabilidade ante o exposto nós votamos pelo requerimento ao primeiro secretário o apensamento do projeto de lei 216.9 2021 ao projeto de lei 418.1 2019 por tratarem de matérias análogas esse é o voto e coloco em discursão não havendo quem queira discutir em votação deputados que concordam com o parecer pelo menos como se encontram aprovado o parecer não havendo mais matérias em pautas não havendo mais quem queira usar a palavra agradeço a participação de todos e damos por encerrada a presente sessão ordinária muito obrigado a todos uma horinha né e aí a e Legenda por Sônia Ruberti